A gente não comemora de todo, porque a gente veio aqui para vencer o jogo e a nossa postura mostrou isso. Fizemos um grande jogo, tivemos as melhores oportunidades, estamos em evolução e tenho que glorificar a Deus que saiu mais um golzinho, mais um de cabelo, como os caras estão me zoando aí. Mas valeu um pouquinho para a gente, principalmente porque domingo a gente joga dentro de casa e nossas atuações estão voltando a ser melhores. Então eu aproveito para chamar o torcedor para domingo encher a vila, nos empurrar, então que a gente possa ir para cima de todo mundo junto. Deus abençoe a todos, valeu! Deus abençoe a todos.